Sete Cássio tá na casa, aí o bagulho é kudete Os parceiro tá na casa, aí o bagulho é kudete A vida pra sua amiga piranha, a vida pra sua amiga piranha Eu bete piranha, deu bete, deu bete Eu bete piranha, deu bete, deu bete Deu Met, piranha deu Met Deu Met, piranha deu Met Eu quero o grupo, quero Sete Cássio tá na casa Aí o bagulho acontece O capim tá na casa Aí o bagulho acontece O gabingo tá na casa Aí o bagulho acontece Avisa pra sua amiga piranhinha Avisa pra sua amiga piranhinha Deu Met, piranha deu Met Deu Met, piranha deu Met Ativa malucão, ativa Grava no Tik Tok, tchá tchá Pode avisar aí que deu match, rapaz